Gira só o seguinte, eu tava indo ver um amigo querido, meu compadre em São Paulo Liguei pra ele e falei assim, é, tô aqui Mas aqui hoje tá um dia um pouco triste Porque a minha querida, nós perdemos o nosso enviado que tava vindo, o nosso bebê Tem uma tristeza aqui, mas vem sim, vem sim, vem sim Eu falei assim, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou, parei, vou comprar umas flores Com medo de comprar flor errada, eu cheguei pro senhorzinho Tô indo pra essa situação e tal, o que eu deveria levar? Ela falou assim, ih, meu filho, não se preocupe Aqui, ó, tá aqui, ó, pegou seis girassóis, sei lá Isso aqui é maravilhoso, leva esses girassóis Aí eu levei os girassóis E aí no dia seguinte ele me liga e fala assim Cara, você tem que ver o que aconteceu com os girassóis aqui Transformaram a casa Meu amor, acordou Vi os girassóis, falou, nossa, que lindo Deu um sorrisão, botou os girassóis pela casa Uma maravilha, você tem que ver E aí eu cheguei com essa felicidade e comecei a escrever A favor da comunidade, que espera o bloco passar Ninguém fica na sua vida O coração de quem faz a guerra nascerá Uma flor amarela Como um girassóis Como um girassóis Como um girassóis Amarelo Amarelo